1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! Beleza, tô te esperando. Falou. O que que deve ser, cara? É, mano, eu vou saindo aqui. Ué, o que tá fazendo aí, Bob? Mano, tava pensando aqui, ó. Se a gente colocar uns galeto pra vender aqui, tá ligado? É. Dá mó dinheiro, pô. Já tem uma bezinha aqui, ó. Pra gente bota uns guaraná e tal. Dá uma grana, hein, pô. Eu quero trabalhar naquele posto lá. É, mas também o posto... Eu tenho que trabalhar no posto e aqui. Ah, mano, aí é, né? Eu tenho que ir direitinho aí. Qual é a boa? Pô, cara, eu tenho que ir lá no posto. Quer comigo? Mas tu vai trabalhar ou tu só vai ir lá dar um rolê? Não, eu vou fazer uns bagulho aí de ontem, tá ligado? Ontem de ontem. Ah, bora lá que eu quero ver onde vai dar isso aí. Rapaz, tu vai morrer. Não, pô, nem vou mais, cara. Vamos, vamos, vamos. Ah, maluco, mano. Oh, tu tem carteira, pô? Tem, pô. Oh, meu irmão. Certeza, né? Tem, tem. Beleza, tu me dá uma queda aqui, rapaz. Segura, hein. Ai. Não, mas de quem é essa moto aqui, cara? Que moto feia da porra, cara? Pô, essa moto anda muito, cara. É do meu primo. É, mano, porra. Eu acho que tu escutou a conversa, né? Que eu vi alguém ali encostado na parede. Ah, não, escutei nada não, viu? Eu não escutei nada. Eu vi gente encostado na parede ali. Ah, tinha um cara, né? Falando umas coisas erradas aí. Eu não escutei nada não, viu? É, um tal de boba tava encostado na parede, né? Ah, mas se for roubar a gente boa, pô. Nunca nem vi, cara. Esse negócio do ganho na minha esquasta aí, pô. Pô, eu... É, não sei. Pô. Calma, bambinha. Porra, a bambinha é tão viada. Nada, nada, nada. O que é bambinha, cara? Nada, nada, não. Uma coisa minha aqui. Relaxa. Tá ficando doido, cara? Eu não, mano. Pô, é. Caralho, bambinha. Caralho, bambinha. Bambinha tá de sacanagem comigo, né? Bambinha? Não, pô. Coisa minha, bambinha. Que bambinha é isso aí, cara? Acelera isso aí, pô. É coisa minha. Acelera isso aí. Não, agora eu quero saber que é bambinha, pô. Não, pô. Vem ninguém, não, pô. É um... É o meu melhor amigo, pô. Então quem é ele, pô? Oi? Quem é, pô? Não, posso... Quer conhecer ele? Cadu, cadu. Não, o cara, sei lá, já... Mas que eu vim aqui, meu, deu merda. Não sei, pô. Mano, eu vim pra cá só pra pegar um lolol de graça, cara. Quando eu vim, tava acontecendo aquilo tudo. Vou ver se eu consigo pegar um lolol hoje aqui, diga. Tirar a chave da ignição. Fica com o que faz o lolol. Hã? Pra você é 30, lolol. Ih, fica com o que faz o lolol. Tô colocando de volta aqui na caixa, viu? Eu queria só um lolol, só. Eu não queria... Barras de ouro, não. Tá bom? Fica aí, cara. Fica aí, eu pago um lolol pra tu, pega aí. Pega aí, vai. Tá bom? Então eu vou pegar uns 5 aqui, tá? Obrigado, bor... Obrigado, jubileu, viu? O borbol sou eu. Você agradece. Eu não quero aí. O foi, cara? Ô, jubileu. Eu tô aqui sem escutar nada, tá? Fica à vontade aí. Ah, é, é. Não sei sem escutar nada. Vamos aqui atrás. Ô, pai, é tudo bom? Ô, ô, borbol. Tu chega, ó. É isso, hein, lá, jota. Não dá por isso pra mim, não. Cala, jubileu. Tudo bom? Tudo. Como é que você tá? Eu tô bem. Tá bem mesmo? Tudo. Ui, o que é esse aqui? Ô, rapaz. Vai que eu vou ficar de segurança aqui na porta, que ele tá aparecendo aqui embaixo. Ô, não, vai lá, vai lá, mano. Vou ficar aqui, assim, ó. Pronto. Pronto, agora ele não tá escutando, não. Então, ô, jubileu. É, sei lá, jota. Outro pra lá, né? Oi, então, ô, jubileu. O negócio é o seguinte, mano. Eu tenho uns contatos lá no quartel. E eles vão entrar lá no depósito... De armamento, que é esse, né? Aqueles confiscados pela polícia. Tá quebrado, eu falei. Ô, vamos parar aí. Então, ô, jubileu. A gente vai pegar umas paradas lá, então a gente vai fazer aquele ataque soviético, tá ligado? Aham. Tá aí, né? Não, não. É que eu acho que tem um barulho ali. Ah, não, beleza. Então, pode ser? Pode. Então, vamos, então. Quero mais ou menos agora? Isso aqui é uns minutos. Ah, beleza. Deixa eu conversar ali com o Boba. Eu quero minha moedinha aqui, viu? Eu quero minha moedinha aqui. Já era, tá quebrado. Não, oxi, eu quero... Querido, eu falei, tá quebrado, falei, tá quebrado. Falou que depois que eu coloquei a moeda, aí não adianta mais nada, né? Ai, desculpa, era pro outro lado. Ocha! Calma aí que minha mão tá nervosa. Tá perseguido? Ô, sei lá, jota. Na moral, hein, mano. Tá me roubando essa máquina ali, ó. Pega um logo de graça, pronto. Sabe o que precisa pra devolver a moeda? Não, vou... Não, 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 é sério, tô falando sério. Sabe o que precisa pra... Colocar a outra moeda, coloca lá. Seis, sete, oito, nove, dez. Não, um logo, você botou uma moeda de um real ali. Que isso aí, Boba? Devolve aqui que eu vou dar um sacanagem ali, ó. É, tá bom. Nossa. É, nove, oito, sete, seis. Aí você vai contar o contrário, ó, vai. Seis, cinco. Pronto. Vai, falta três. Eu falei pra você pegar um. Ah, meu. Quatro, três, dois. Isso, agora vai, pode ir embora com um só. Ó, tu não entra mais aqui não, tá bom? Oba. Faltou um, faltou um. Não, um eu deixei ele levar, um eu deixei. Não, ele falou, dois, falta um. Ah, é, pode ir vindo aqui, Martinho. Pode vir aqui. Nossa, é muito ladrão, mano. Eu vou botar na boca. Onde tá com esses amigos bandidos? É lá, mano. Eu vou botar na boca. Ó, eu vou te dar um tiro na boca. Tá bom, um. Pronto. Pronto, mano. Tá aqui um só. Agora a gente tá feliz. Mano. Ô, Boba. Vou pedir... Não, pô, tu vai ficar aí, cara. Quer me ajudar, não? Ajudar com o quê? Vai morrer lá no meio do disparo, não, hein? Não, eu não quero se envolver com isso, não, cara. Bora, cara. Tá se envolvendo com gente errada ali, ó. Gente errada. Ó lá. Opa, tudo bom aí, tá bom? Diz. Não, tem alguém atrás de mim. Não tem quem tá apontando arma aí? Não, não tem ninguém, não. Não, não, não. É só um otário. Ai, ai, ai. Foi mal, jubileu. Oi, de boa. Ih, bateu o cara. Corda. Eita, foi mal. Ih, ainda bem que eu tô nesse lado de cá. Jubileu, bateu. Obrigado, jubileu. Também é o melhor melhor. Ai, ai. Cai, caiu todo mundo. Lajota. Você desmaiou lá, Jota. Sei lá, Jota. Cabeção. A gente, se como o pessoal namorar, já vou ficar viúva. Anda, Lajota, levanta. Ô, sei lá, Jota. Bota o dedinho na rabinha. Pronto. Ei. Oxi. Olo. Ih, corre. É ruim. É ruim. Acabou. Três. Dois. Dois. Um. Vai ter mais não, acabou. Sério, tá bom. Cara, tu só veio roubar o lolói. Não, não, Paulo. Fala aí. Fala aí, Paulo. O que que é? É baixa, abaixa. Olha ali fora, ali fora. Abaixa, abaixa. De novo não, Paulo. Achei de ponte dele fora. Ai, meu Deus. Pô, Jubileu. Cadê tu, Boba? Fica aí, só. Fica aí dentro, hein. Ai, cara. É tudo pra ir cá. Porra de roubar o lolói, rapaz. Porra, Jubileu. Cuidado, cara. Cuidado, cara. Sete. Oito. Cara, para de roubar esse lolói. Vai ser da minha conta, cara. Boa. Acabou. Tem desamido dele, hein. Esse negócio é que vocês estão envolvidos. Carai. Carai, meu irmão. Polícia já veio aqui ontem com o Samu pra liberar um corpo. Agora tem sete. Oito. É um monte ali. O que é isso? Tem vinte e dez. Pera aí. Vou assistir ao Boba. Ô, Boba, chega aí. Quem tá comendo aí, ô? Vou falar que você vai jota? Não pode não falar com você não, pô. Pera aí. Olha isso aqui, Boba. Ih, rapaz. Nossa, eu tô passando mal, cara. Não, tu vai comigo agora. Tá achando que isso aí é aquele pessoal que tá lá atrás de você, hein. Pera aí. É fã de porrada. Acho que morreu mais um, hein. Cadê o seu lageto? Calma, ele tá ali na frente. Morreu mais um, hein. Oxe, você matou o Boba. Mas isso aqui eu acho que é esse pessoal de Jamal, hein. Nossa, saca. E é no seis do Jamal. Apareceu do nada, cara. Ah, Jubile, eu vou te ajudar com essa. Só porque tu é uma amiga, hein, cara. Mas eu não quero me envolver com arma, não, hein. Então vamos esperar escurecer. Ah, ele roubou o lolon de vocês aí. Roubei não. Fala mesmo. Não roubei. Oxi. Ai. Não socou nele. Eu vou entrar ali, tá ligado? Tá bem, eu vou lá pra dentro. Deixa eu esperar a gente, eu não entendi. Tá ligado. Obrigado.